Vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar, primeiro eu faço uma homenagem a Fernando Henrique Cardoso, que é o bom papo pelo Apagão, e essa música eu gostaria de dedicar para o nosso presidente, o Apagão. O Apagão apagou, a liberdade escureceu, minha cidade tá difícil de enxergar, eu tô na rua batalhando o dia inteiro, mas debaixo do chuveiro cê não posso demorar, o que estão fazendo do nosso povo é palhaço, me guiando na inflaço pra quem desobedecer, vai não esquenta brasileiro, tudo aguenta, desculpa, é competência, quem pagou tanto é você, apaga a luz, 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 aí veio o Apagão, Vem que pra cima é lado, é o canal do central, apaga a luz, tenha cuidado com o padrão, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, aí veio o Apagão, vem que pra cima é lado, é o canal do central, apaga a luz, tenha cuidado com o padrão, o Apagão apagou, a liberdade escureceu, minha cidade tá difícil de enxergar, eu tô na rua batalhando o dia inteiro, mas debaixo do chuveiro cê não posso demorar, o que estão fazendo do nosso povo é palhaço, me guiando na inflaço pra quem desobedecer, Vem que pra cima é o Brasil, tudo aguenta, desculpa, é competência, quem pagou tanto é você, apaga a luz, 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 aí veio o Apagão, vem que pra cima é lado, é o canal do central, apaga a luz, tenha cuidado com o padrão, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, aí veio o Apagão, vem que pra cima é lado, é o canal do central, apaga a luz, tenha cuidado com o padrão, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, aí veio o Apagão, vem que pra cima é lado, é o canal do central, apaga a luz, 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 aí veio o Ap A próxima música chama-se Abre os Olhos E essa música eu gostaria que vocês prestassem Bastante atenção Porque a música é a carne cheia Do nosso CD E ela traz uma mensagem Para todos os brasileiros Oh meu Deus, o que fizeram Oh minha linda nação Imunidades diplomáticas E o povo embora do pano Sem um teto, sem mar Sem um pedaço de chão Nas calçadas pelas ruas Ainda dorme E o cidadão A justiça não é cega É o que deixa aparecer Mas o meu povo tão sofrido É castigado, é oprimido Abre os olhos para mim Vejo crianças no bichão Procurando o que comer Vi nos prédios desabando Vi muita gente chorando Sem saber o que fazer Abre os olhos Fecha agora O que está ao teu redor Desperte logo pra vida Desperte logo pra vida Alguns cobram Alguns cobram até salário Do nosso sagrado salário Pra manter o nosso emprego Nos fazendo de otário Que tristeza, que vergonha O nomear o meu país O nomear o meu país É sempre plugado Entre sites e megabytes Pra competir no mercado Pois mesmo no meu país Triste ouço o que se diz Que o melhor é o importado Obrigado Muito obrigado Essa música Chama-se Estrangeirismo E eu ofereço A todos vocês Eu gostaria de falar com o presidente Pra cuidar melhor da gente Que vive nesse país Nossa gramática está tão definida Tem gente falando rap Pensando que é feliz Acabaria por citar o estrangeirismo Que derruba a nossa língua Que dá tudo de uma vez E os pedidos que hoje vivem A calçada ensinaria o brasileiro Que aqui se fala o português Sou cível, sou composto, oculto Indeterminado, participo Sou gerudo, sou polêmico Aficiou Adjetivo, predicado Se sujeito ainda trago no meu peito Esse Brasil com muito amor Eu sou cível, sou composto, oculto Indeterminado, participo Sou gerudo, sou polêmico Aficiou Adjetivo, predicado Se sujeito ainda trago no meu peito Esse Brasil com muito amor Qual é o centro da cidade? Eu morri de fome Tanta coisa, tanto nome Você sabe pronunciar É fast food Delírio, self-sense Volte logo em ketchup Eu só queria almoçar No centro da cidade Eu morri de fome Tanta coisa, tanto nome Você sabe pronunciar É fast food Delírio, self-sense Volte logo em ketchup Meu Deus, onde é que eu vim parar? Eu vou fazer uma música que eu sempre apresento Nos shows que eu faço por aí Nós estamos batendo recorde de shows em São Paulo É um a cada oito meses Meu maior recorde de público foi minha esposa Meus três filhos Eu dedico essa música a todos os baianos Que trazem a Bahia no seu coração Se eu for surprete a atenção no que eu lhe digo Minha dissenção, uma história eu vou contar Qual a luta do sertão e do cerrado Que assim que insistiu que o povo mastiga Norte, nordeste, tá sofrido, ainda chora Uma vitória numa luta, certo lá Não fez o louco, encarregada lá no céu Chora o coro, então diz o choro de um sábado A seca cheia do nordeste, não fica triste A esperança pela chuva, e seu peito aí desiste Céu não vem, uma lágrima rola Seus olhos choram, tem tristeza e de sofrer A plantação está presente no seu sonho Fiquei na terra, quer deixar de reduzir Tá independente, sustento de toda gente Que coloque o sentimento e deixe a culpa no pai Somos todos nós, destino, jovens, velhos e meninos Todos nós, paixões e irmãos Norte, sul, leste e oeste Somos todos do agresto, Brasil inteiro é o sertão Somos todos nós, destino, jovens, velhos e meninos Todos nós, somos irmãos Norte, sul, leste e oeste Somos todos do agresto, Brasil inteiro é o sertão A seca cheia do nordeste, não fica triste A esperança pela chuva, e seu peito aí desiste Será um bem, uma máquina rola Seus olhos choram, tem tristeza e de sofrer A plantação está presente no seu sonho Tudo na terra, verde, gente, amor, bozinha Padre da pele, sustento de toda a gente Ficou louco e sofrimento, agredindo o pai Somos todos no mestre, jovens aéreos, aglomínos Todos nós somos imóveis Somos todos no agresso, Brasil inteiro é o sertão Somos todos no mestre, jovens aéreos, aglomínos Todos nós somos imóveis Somos todos no agresso, Brasil inteiro é o sertão Somos todos no agresso, Brasil inteiro é o sertão